A presidenta Dilma participou no interior de Minas Gerais da inauguração do complexo siderúrgico de Geseaba. O município tem um dos maiores distritos industriais da região. Está a 130 quilômetros da capital Belo Horizonte e fica perto de uma rede ferroviária, o que facilita o deslocamento dos produtos da usina. É uma localização estratégica que permite o escoamento pelos portos do Rio de Janeiro, Santos em São Paulo e Vitória no Espírito Santo. Para se ter uma dimensão do tamanho do complexo siderúrgico de Geseaba, durante a construção, que começou em 2007, foram retirados 20 milhões de metros cúbicos de terra, o equivalente a sete pirâmides de Keops, no Egito. Também foi levantada uma estrutura de tubos de 40 mil toneladas, o que seria usado para construir quatro torres Eiffel na França. 11 mil empregos foram gerados na região, o que ajudou a modernizar a infraestrutura dos municípios vizinhos, depois de análises de impacto ambiental. A usina é fruta de parceria entre duas empresas, a francesa Valourrec e a japonesa Sumitomo. O investimento foi de 5 bilhões de reais, com apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, que financiou 449 milhões de reais. Respeitamos e respeitando antigas e caras tradições da gente desta região, trabalhando em sintonia com a comunidade, faremos da VSB um gerador de desenvolvimento sustentável, de crescimento da economia e de transformação e de inclusão social. A presidenta Dilma Rousseff conheceu as instalações do complexo, que tem capacidade para produzir 600 mil toneladas de tubos de aço sem costura por ano. São tubos especiais, que suportam pressão, temperatura e corrosão, para acessar reservas de gás e petróleo em áreas profundas, como é o caso do pré-sal. É uma produção voltada para o mercado internacional. O nosso caminho é, nós vamos continuar crescendo, nós vamos continuar investindo, nós não queremos o país em recessão, nós temos armas suficientes, mas nós também vamos manter a estabilidade do nosso país. Em volta da área industrial, existe um cinturão verde, onde foram semeadas 160 mil plantas nativas, produzidas no centro de referência para reflorestamento da mata atlântica original.